Correria! Não, tá massa, tá massa, véi! Ei, a instalação, você me botou? Tô fazendo! Tô fazendo! Cinco minutos, caralho! Puxava, pô! Passava aqui e falava comigo, pô! Tava, tava, tava... Tu passou aqui ontem, fui ontem? Foi, eu businei, foi! Rapaz, que bom! Ei, sacana, tem um horário que dá pra fazer o vídeo dela! Mais ou menos um... Ei, cara! Sim! Tu me disse isso aqui... Tu me falou quanto mais? Rapaz, deixa eu dizer! Aqui foi um pacote que eu fiz com o cara, entendeu? Pô!